Diretamente é, restante Lovefuck Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É batido roubando batido, e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiragem, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é mandrake, mandrake na voz É o GM no beat, em placa no azul Primeiramente agradeço a Deus, por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É bandido, roubaram bandido Que o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custo paru pra prender Um brinde aos maloqueirais Então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo dia de vida Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família